Olá, meus amores! E aí, como estão? Estão fazendo as atividades? Estão preparados para mais um momento de linguagem? É isso aí! Todo dia tem uma aula, né? E nós temos que conhecer todas as terminas que compõem o nosso alfabeto. E hoje, a gente trouxe a letrinha X. Isso mesmo! Letra X, letra X. Cadê você? Onde está você? X de xícara, X de xale. Muito bem! Parabéns! O X. Eita, que legal! Mais uma letrinha. Estamos já chegando no final, né? Do nosso alfabeto. E X, nada mais é também do que lembra a Xuxa. Quem aí assiste Xuxa? Muito legal, né? As músicas da Xuxa, né? Quando ela canta lá o Mercedes-Benz, ela diz, X o que é? É Xuxa! Então, ó, a letrinha X, nós temos ela aqui de duas maneiras. A baixão e a cursinho. Muito simples de fazer. Tinha, como é que eu faço com X, ó? Faz um tracinho, faz outro cursinho. Nós temos aqui o X baixão. Aprenderam? Tracinho, outro cursinho. E o cursinho, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer dois Czinhos coladinhos, ó, bundinho com bundinho. Czinho, Czinho. E formamos o X. Muito simples também de fazer, tá? Então, o X sozinho, ele forma alguma palavra? Sim ou não? Não, ele vai precisar também de coleguinhas, que são as nossas amiguinhas, que são as vagaizinhas, né? A de aranha, é de elefante e de ilha, ó, de óculos, o de uva, né? Então, as vagaizinhas, elas vão estar sempre, sempre coladinhas para as nossas consoantes. Para poder formar as palavras, formar as símbolas. Porque nem a vaga sozinha forma palavra e nem a consoante sozinha vai formar palavra. Então, nós precisamos estar juntinhas, tá bom? Então, vamos lá, ó, X mais A vai formar chá, chá. E o chá nós temos um joguinho aqui muito divertido, ó, que as crianças estão jogando. O nome desse jogo é o Chagrez. Quem aí conhece? Já jogou? É um jogo muito bom, tá? A gente aprende vários conceitos com ele. E temos também, ó, o xarope. Quem aí já tomou xarope para curar a sua tosse, né? Então, xarope, ele começa falando de X e ele pertence à pontinha do chá. Então, não esqueça, tá? Temos também o X, mas a vogalzinha é, que vai ser xé, xé. Xé de quem? Xé de fi. E xé também é pedido, ó, xéros. E aqui ele está dizendo que a xéros custa 20 centavos. Ó, então, xéros e xé de fi pertencem à família do X e do E, tá? Depois do X e do E, nós temos o X e o I, que vai formar o quê? X, né? O X, só ele tem o som de X, junto da vogal I, ele vai formar X, tá? X de quê? De xícara, ó, o café bem quentinho, né? Cheio de amor. O cafezinho, né? Da mamãe. E temos o xilofono, tá? Que é um instrumento. Depois do X e do I, nós temos o X e o O. E aí, a gente trouxe essa imagem aqui. O que vocês observam nessa imagem aqui? O que vocês veem? Isso, né? Os homens estão dançando fora e o casalzinho dançando o quê? Dançando um xó. E aí, a gente tem que dançar um xó. Muito bom, né? Dançar um xó. Então, ó, xó começa com a letrinha X e pertence à sílaba do xó. Xó, x mais o, tá? Dentro também, ó, nós não podemos deixar de trazer a nossa amiguinha, né? Xuxa. X mais o vai formar xú. E x o quê que é? É xuxa. A nossa famosa, né? A raiva dos baixinhos. Ó, então, conhecemos agora a letrinha X junto das vogais. Então, vamos ler com a tia. A comida do X, tá? Então, vamos lá. Chá, xé, xí, xó, xú, xão. De novo. Chá, xé, xí, xó, xú, xão. Tá vendo como é simples? Somente isso é a atividade de vocês. Somente, tá bom? Então, capricha na atividade de vocês, tá bom? Beijão. Até a próxima aula.